Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje vou compartilhar com vocês as minhas 5 máscaras capilar do momento As máscaras que mais tenho utilizado nos últimos dias, principalmente depois de ter feito mechas no cabelo E vocês sabem que química requer um cuidado redobrado Confesso pra vocês que eu não sou muito fiel a um só produto, até porque ultimamente eu tenho recebido vários produtos capilares E com isso eu acabo testando e vou vendo o que se encaixa melhor pro tratamento que eu preciso Hoje especificamente eu vou mostrar pra vocês as máscaras de nutrição e as metizadoras que eu uso no momento Esse meu cabelo com mesh é mais clarinho, ele precisa de tudo, um pouco de hidratação, nutrição, reconstrução No momento eu tô ficada em nutrição, porque logo depois que eu pintei o cabelo Eu fiz uma reconstrução durante um mês, apliquei uma vez por semana com a Consuelo, a responsável por ter pintado o meu cabelo A reconstrução é um dos principais passos a ser feito no seu cabelo depois que você pinta Seja de loiro, de ruivo ou outros tons, porque o cabelo perde muita massa E a reconstrução ele tem todos os componentes necessários pra repor essa massa, dar mais firmeza, mais força no seu cabelo Teve uma semana que eu peguei até esse produto emprestado com a Consuelo e apliquei em casa Vou mostrar aqui pra vocês conforme eu vou aplicando E esse produto é muito bom, ele deu um resultado muito bacana no meu cabelo Porque logo depois que pinta, na primeira lavagem você percebe que o seu cabelo é outro Ele fica extremamente opaco, super ressecado, cheio de frizz Então você tem que devolver tudo aquilo que ele perdeu durante aquele processo químico Então esse produto ajudou bastante pra dar mais vida nos meus fios Logicamente que eu posso fazer sem reconstrução Há quem indique fazer uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias Mas no meu caso eu senti necessidade de fazer uma vez por semana E nutrindo ao mesmo tempo, a nutrição é super essencial, principalmente no meu caso Porque a nutrição ajuda a repor os lipídios aos fios Geralmente tem bastante óleo porque devolve esse óleo que a gente precisa ter nos fios O cabelo fica mais brilhoso, fica mais emoliente Vou parar de falar e agora eu vou mostrar finalmente pra vocês as máscaras que eu tenho usado no momento E que tem gostado bastante do resultado A primeira máscara que eu vou compartilhar com vocês é a Diamond Mask da Matrix Essa é a embalagem aqui de 350 gramas E essa tonalidade rosa é porque ela é específica pra fios coloridos, pra fios tingidos Um dos seus principais componentes é aminoácidos e ômega 6 Ela tem dupla função Ela promete nutrir os fios, dar mais brilho e proteger a coloração do seu cabelo Ela é uma máscara branca, ó, ela é bem encorpada, tá descendo aqui, ó Parece até uma manteiga O cheiro dela é maravilhoso, é um cheiro meio adocicado E assim, eu particularmente adoro produto que deixa cheiro no cabelo Eu gosto de cabelo perfumado E esse produto é um desses tipos, assim, acho que a grande maioria que eu vou mostrar aqui pra vocês Tem esse Q a mais É aquele produto que eu consegui ver resultado com relação à nutrição Com relação a manter a coloração dos fios, eu não consegui observar muito isso Porque, ó, eu sempre tô usando um balizador Então eu não tenho como observar essa função dele Mas com relação a nutrir os fios Deixar mais emoliente, dar um brilho muito bacana E fica leve, assim, você sente uma leveza nos fios A próxima é essa daqui que vocês já estão cansadas de ver Que eu sempre mostro aqui nos vídeos Seja de hidratação É da linha Vitality Redfinery Às vezes eu uso só o shampoo e essa máscara E eu já vejo um resultado maravilhoso Qualquer tipo de receitinha que eu faço Colocando leite Leite não Óleo de coco, azeite Qualquer dessas receitinhas, assim, eu uso misturando nessa máscara Porque eu acho que potencializa ainda mais Lógico que ela por si só Eu já vejo um resultado muito bom O meu cabelo fica desmaiando O cabelo fica assim, sabe aquela emolência instantânea Parece que dá um choque Então também é uma máscara de nutrição específica Para cabelos enfraquecidos Cabelos que precisam de um plus De uma nutrição a mais Dá muito brilho e emolência Como eu já mostrei pra vocês É um creme branco Só que, ó É um creme mais leve, ó Como ela cai mais É tipo uma manteiguinha quase derretendo, né? A próxima máscara de nutrição Que eu vou compartilhar com vocês Essa máscara aqui da linha Miracle Da Truss É uma máscara que além de prometer super nutrição Ainda diz que reestrutura a fibra capilar Acho que de todas ela é mais potente Nesse quesito de nutrição Porque ela é composta por 7 óleos milagrosos São muitos óleos E nas suas informações também Diz que proporciona uma hidratação no alto nível Com 4 vezes mais lipídios Como eu falei no início Quem busca um tratamento de nutrição Tá precisando nutrir os fios Alimentar esses fios Que precisam um pouco mais dessa emolência Que precisam um pouco dessa oleosidade Desse brilho Esse daqui inclusive eu gravei até um vídeo pra vocês Eu apliquei ontem Eu fiz um vídeo rapidinho Porque eu tava tentando aplicar todos Mas em um dia não daria pra aplicar Vou botar o vídeo aqui pra vocês mostrando Mas exatamente nesse dia Eu tava aplicando essa máscara E apliquei outra matizadora Que eu vou mostrar pra vocês Essa máscara aqui faz parte de um kit Deixou um pouco adicionador Eu tenho testado intercaladamente Mas essa máscara aqui é que eu tenho usado mais E gente O cabelo Todas as máscaras aqui que eu tô mostrando pra vocês Deixa o cabelo desmaiando Isso é resultado nos meus fios Também vai depender do que o seu cabelo tá precisando A máscara vem com essa capinha aqui Peraí deixa eu tirar pra vocês É uma embalagem bem bonita De produto profissional E a máscara é branca Muito encorpada Ela não desce Com isso Só um pouquinho também desse produto Já é o suficiente Pra você atingir todo o seu cabelo Essa máscara também tem um cheiro Bem adocicado Mas já é um cheiro de produto profissional Assim você sente Cheiro de produto de salão A sensação que eu tenho Quando eu retiro Parece que meu cabelo Sugou ela Parece que de fato Ele sela os fios Depois que eu removo no banho E tem o cabelo oleoso Eu não indico ficar usando Esse tipo de máscara Principalmente com frequência Porque pode deixar o cabelo mais oleoso Seu cabelo Cabelo oleoso Ele não precisa desses olhos Não precisa desse tratamento Mais uma máscara Que tem ajudado Nesse processo de nutrição E recuperação Porque ela também tem componentes Que ajudam a recuperar A fibra capilar E agora são as duas últimas O qual eu separei As máscaras matizadoras Aquelas que eu tenho utilizado Com frequência Pra poder manter o fio Nesse tom aqui Que ele está Ó Vocês podem ver O cabelo tá bem matizado Eu testei o shampoo Ontem Também foi antes desse vídeo Só que eu não mostrei Só mostrei depois de lavar O shampoo que eu utilizei Foi esse daqui Eu até mostrei pra vocês No vídeo de recebidos E recebi o kit completo Pra testar Mas do kit Eu só usei o shampoo É da linha Megaplex Cosméticos Aqui ó O nome é Megaplatinum Limpa, matiza E hidrata Shampoo Blonde Vou mostrar o tom pra vocês Ó Ele é muito pigmentado Ele é muito roxo Só que eu piquei na pressa Então como eu já tenho Utilizado máscaras Matizadoras E aí ontem eu fui testar Esse shampoo Já pude ver que é um shampoo Matizador muito bom Ele de fato Tá deixando meu cabelo Bem matizado Então agora eu vou mostrar pra vocês As máscaras matizadoras A primeira aqui da Ienza É Yellow Off Tá dando pra ver? Essa daqui ó Essa embalagem redondinha Inclusive tem resenha dela Lá no blog Eu postei pra vocês Já tem alguns meses Deixa eu ter cuidado aqui Pra não sujar Ó Ela é uma máscara Bem consistente Bem roxa também Escorrega fácil Uma pasta Assim Ela é muito boa A consistência dela O cheiro dessa máscara Também é muito bom O cheiro dele é um pouco cítrico Tem um fundo cítrico Que lembra também Cheiro de produto de salão Ela tem castanha do Pará Mas proteína do trigo O qual tem função De também hidratar os fios Ela não é uma máscara Que vai tirar assim Completamente O tom amarelado Que você tiver Ou o tom queimado Aquele tom amarelo A primeira coisa Que você sente de imediato Com essa máscara É hidratação O cabelo fica muito hidratado Ela tem uma ótima capacidade De hidratar os fios De deixar ele mais emoliente De deixar ele mais leve Mas com relação a matizar Você vai sentir com o tempo Então como eu já uso ela Há muito tempo Eu aplico como se fosse Um condicionador Tipo lavo com shampoo Normal E aplico a máscara Ontem especificamente Quando eu gravei o vídeo Eu apliquei Mas foi só para mostrar Para vocês um pouco De como que ela Textura Como que ela funciona Como fica no cabelo Ele ajudou Ele deu um plus Deu uma carga a mais Mas se o seu cabelo Estiver muito amarelado Ela não vai matizar De imediato Vai demorar um pouquinho É o resultado gradual Assim Que aos poucos você vai ver Preciso de falar Gente Tem 500 gramas de produto É muito produto E demora muito a acabar Quem me acompanha Eu vi o post no blog Tem muito tempo Que eu postei essa resenha E ela de fato Rende bastante A próxima máscara A máscara amatizadora Que eu mais tenho usado É essa máscara aqui Mais loira Da empresa About you Ela é a máscara Menos roxa Que eu tenho no momento Ela é um tom de roxo Cintilante Meio prateado Eu achei muito interessante Essa tonalidade E ela Você vê que ela tem Um brilho Uma cintilância Que é muito bonito De se ver Ela é uma máscara amatizadora Mas também em conjunto Ela hidrata os fios Ela tem uma tecnologia Meio diferenciada Eu vou ler aqui Para falar com vocês Ela é formulada Como a tecnologia De ativos nano Encapsulados Partículas que protegem Os ativos em nano Cápsulas Preservando-os Até o momento Da aplicação Esses ativos Possuem alta afinidade capilar E são responsáveis Por tratar profundamente Os fios Restaurando seu brilho E textura Pelas vezes que eu utilizei Se eu não me engano Acho que eu já apliquei Três, quatro vezes Você consegue ver o resultado Já na segunda aplicação Na primeira você não vê Você sente mais Hidratar os fios Nutrir Assim como a da Ienza Ela também, ó É uma máscara super encorpada Vocês veem, ó Ela não desce Nem a pau O legal dessas máscaras É que assim Além delas matizarem Hidratarem Elas protegem os fios Protegem a coloração Evitando que os fios Fiquem amarelos mais rápido A boca eu nem mostrei Para vocês Mas o cabelo, gente Está bem soltinho Está muito leve Assim, amoliente Sabe, brilhoso São máscaras que estão ajudando A recuperar meus fios No momento Dar mais brilho Mais nutrição Que é o que ele de fato Está precisando Algumas meninas me perguntam Se eu fiz cronograma capilar Se eu desejo fazer Confesso para vocês Que eu tenho vontade de fazer Mas eu preciso ter disciplina Para seguir direitinho O processo de hidratação Nutrição e reconstrução Se eu conseguir Se eu resolver Eu venho compartilhar com vocês Com certeza Então é isso, meninas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou deixar um post lá no blog Com cada máscara E a função de cada uma Mas se vocês quiserem Um vídeo explicativo Deixe aqui nos comentários Com certeza Eu vou ter mais o prazer E trazer para vocês Antes de ir embora Eu vou mandar um beijo Para três lindos Primeiro beijo Vai para a Rebeca Cabral Primeiro beijo Vai para a Rebeca Cabral Rebeca Um beijo Um beijo, minha linda Obrigada pelo carinho Próximo para a Sandra Oliveira Sandra Oliveira Um beijo, minha linda Obrigada pelo carinho Um beijo para a Tatiana Maria Desculpa de ter esquecido De ter mandado um beijo Nos outros vídeos Mas agora eu lembrei Um beijo, Tatiana Obrigada pelo carinho Então foi isso, meninas Se vocês gostaram desse vídeo Já sabe, né? Clica aqui em gostei Para eu saber que você gostou Se inscreva no canal Para ficar por dentro Dos últimos vídeos E a gente se vê no próximo Grande beijo Fique com Deus Até o próximo Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri